31 até 34, Atos 16, 31 até 34, diz assim a palavra do Senhor, responderam eles, creio no Senhor Jesus e serás salvo tudo de tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomamos ele consigo naquela mesma hora da noite, laudou-lhes as feridas que logo foi batizada, ele e todos os seus, em que os fãs subiram para sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter lido em Deus. Amém? Essa aqui é uma palavra tremenda, como eu falava pra gente, a coisa vai vir na terça-feira. Essa aqui é uma promessa que o Senhor deixou pra nós, se nós crescemos nele, a nossa casa seria salva. E a salvação, irmão, tem que vir através de um, você já aceitou Jesus. Então a gente tem que crer a cada dia e falar, Senhor, a minha casa vai te servir, mesmo que ainda eles ainda não estão aqui na igreja, mesmo que ainda eles estão afastados de ti, mas eu creio. E a gente fecha os nossos olhos e a gente já vê eles dentro da casa do Senhor, pela fé. Eu mando adorando o nome do Senhor. Aquele homem, ele creu, aquele homem, ele ia tirar a sua vida, se você ver aqui nas capítulos de 1 a 16. Ele ia se matar, ele ia cometer suicídio. Mas, ele teve uma palavra e aquela palavra mudou toda a sua vida, mudou toda a sua família, mudou a situação que o homem estava vivendo. Ele simplesmente creu em Jesus. Os apóstolos pregaram, ele creu e ele foi salvo. Pregaram ele pra aqueles que estavam na sua casa e a palavra do Senhor disse que naquela mesma hora, ele foi ali, deram o banho dele, limparam os seus feridos e levaram eles ali, batizaram eles, eles voltaram na sua casa, sentaram-se à mesa e se alegraram bastante por ter crido no Senhor Jesus. E dessa mesma forma, irmãos, um dia a gente ainda vai ter toda a nossa família sentada numa mesa glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque isso daqui é uma promessa. Se você ainda tem tio, tia, prima, irmão, sobrinho, pode ser quem for, quem ainda não é cristão, você pode ter certeza, se você crer, o Senhor vai mudar a história da tua família hoje. O Senhor vai fazer com que toda a tua família possa te servir. Aqui na nossa igreja nós temos exemplos da vida do pastor Paulo de Ouro. Ele tinha ali a sua avó e a sua avó creu em Jesus. E ela aceitou a Jesus, ela teve a sua vida transformada com Jesus. E depois toda a sua família também veio a servir. E é dessa forma que nós temos que seguir. Nós servimos a um Deus que pra ele não existem fronteiras, não existem barreiras, não existem limites pra que ele possa operar. A gente tá aqui no Japão, mas você pode orar com um parente seu lá do Brasil e Deus pode visitar ele lá e tocar no coração dele e mudar a história da situação que ele tem vivido. Porque o Senhor é poderoso. Quando eu entrei na igreja, uma vez o pastor falou assim, vamos orar aqui pras nossas famílias que estão aqui no Japão pra que Deus possa salvá-los. E eu disse assim, pastor, eu vou orar pra uma tia minha que tá lá no Brasil. E aí ele disse assim, não, vamos orar pros que estão aqui. Aqueles que estão lá no Brasil, o pessoal lá do Brasil mora com eles. E eu falei assim, mas Deus, ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é um Deus onipotente, ele tem todo o poder de operar aqui como lá. E eu falei assim, eu vou orar pra minha tia. E ali eu fiquei uma semana, duas semanas, três semanas falando, quando eu liguei no Brasil pra conversar com minha mãe, minha mãe disse assim, você nem acredita quem é que tá aí na igreja. Eu perguntei pra ela, quem? Ela é a tua tia. Ela tá aí pra igreja, ela tá feita na casa do Senhor. E eu fui e falei assim, a oração, nós temos um poder tremendo. E esse crer em Jesus, crer no Senhor em Jesus, é tremendo. A gente crer em Deus e Ele faz o resto. A gente entrega as mãos ao Senhor e Ele faz questão de carimbar e entregar a nossa bênção, a nossa vitória. Então eu creio nessa noite, hoje, é com que tá a família. Deus te trouxe aqui pra liberar sobre a tua casa uma bênção, liberar sobre a tua família, sobre os teus uma bênção. E que você não saia daqui hoje, com as suas mãos vazias, porque o Senhor está nesse lugar e Ele vai te dar no Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar pro Senhor, se você quiser, você se pede de pé, você se ajude, mas pique o seu coração no trono de Deus, porque Ele está nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, resumindo-se em teu nome. Senhor, porque a tua palavra é fiel, porque a tua palavra, Senhor, é verdadeira. Porque a tua palavra, Senhor, amado, assim como ela nos garante, Senhor, que tu não é homem pra que minta. Eu refiro um homem, Senhor, pra que se arrependa. Que é que o Senhor, que tu já deixaste aqui, Senhor, como promessa pra cada um de nós. Deus, não se culpice, Senhor, amado, porque a tua palavra é fiel, porque a tua palavra é fiel, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que mesmo o Senhor se mais for os infiéis, Senhor. Mesmo o Senhor, Deus, nós, seres humanos, com os nossos erros, Deus, não permanece fiel. E a tua palavra, Senhor, Deus, não pode voltar atrás. Deus, amado, é creio, Senhor, no teu poder. É creio, Senhor, no teu poder. É creio, Senhor, no teu poder, Senhor, que somente é delegado a ti, Senhor, nós, que tu amamos essa noite. Pai, amado, em nome do Senhor, nos rejeitos, vejam, sobre as nossas vidas, sobre cada um irmão aqui presente na tua casa. Eu amo o Senhor, que libera, Pai, amado, uma palavra, Senhor, a favor de cada família. Em nome do Senhor, Jesus, meu Pai, porque cremos, a Deus, nessa palavra que diz, que se crescemos em ti, Senhor, nós recebemos salvo nós e a nossa casa. Mas, Deus, queremos ver, Senhor, os nossos tios, as nossas tias, as nossas tias, os nossos primos, os nossos parentes, até mais distantes. Deus, a Deus, queremos ver o Senhor de paixão e a graça. Queremos, a Deus, a Deus, a Deus de ser vivo, Senhor, que é Espírito e a verdade. Em nome do Senhor, Jesus de Nazaré, vai visitando nessa hora cada um de eles. Vai quebrando, Senhor, toda a dureza de paração. Vai quebrando, Senhor, todo o engano, toda a mentira. Vai que o Senhor, faz com que eles não possam ver a tua glória. Em nome do Jesus de Nazaré, tira-se para todo o mal. Essa fortuna, Deus, que eu te explico, que religiosidade. Todos aqueles, a Deus, que tem Cristo, Senhor, Deus, tem falsos reis, tem deuses estranhos. Todos aqueles, Senhor, que tem servido a outros, a Deus, que não são deuses. Ó, Pai, em nome do Jesus de Nazaré, abre os seus olhos, Senhor. Assim como tu dizeste, Gonçalo, tira, Senhor, as escolas dos olhos e que eles possam enxergar a verdade. Que eles possam, a Deus, em nome do Senhor, a Jesus, ó Pai, ouvir a tua palavra. E a tua palavra, vá, Senhor Deus, e não volte para a te vazia. Mas, mude, Senhor, a situação de cada coração. Rebre toda a dureza, toda a subvenção espiritual. E que o nome do Jesus, ó Pai amado, eles possam ser os que regras nos meus pés. Eles possam, Senhor, ser brilhantes sombrios, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Senhor. Visita, Pai amado, a nossa casa. Visita, Senhor, a nossa família. Visita, Senhor, meu irmão, a minha vida, o papai, enfim, que Senhor, a tua palavra. E hoje, Jesus Cristo, ó Deus, Senhor, que for de todos os que regras, a verdade, Senhor. Porque, Senhor, amado, a palavra é a ti, Senhor, ali em Mateus, capítulo 28. E a ti, Senhor, Jesus, coitado em toda a humanidade. E pelo nome do Senhor Jesus, ó Pai, quebra toda a onda do diabo. Nessa pontela, Senhor, em todo o mal. E libera, Senhor Deus, em nome do Senhor, eu vi uma palavra que mude, Senhor Deus, a situação. Cada família, Senhor, trabalha o Senhor, quando ele morre. E, Senhor, Senhor, Jesus Pai, a criarem os seus filhos. Que escorona, Senhor Deus, o teu amor quase nos vive. Para que possa, Senhor, o Deus, a minha garantia, a minha graça, Senhor Deus, aos seus pais. Tira todo o espírito de vida ao dia. Tira todo o espírito de ter toda a audiência. Em nome do Senhor Jesus, que nos agradece, Senhor. Que nossa casa, Senhor Deus, seja o Pai. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja o Pai. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja o Pai. Que a nossa casa, Senhor Deus, seja o Pai. Que nos venhamos a Deus chamar a você pela manhã. Já desejamos, Senhor Deus, voltar para o nosso lado. Para agora, o Deus, Senhor, que eu falei pelo nome, Senhor Deus. Morde-lhe, filho, Senhor, pelo nome. Nós, Senhor, me vejamos a Deus que dar uma família aqui na igreja. Em nome do Senhor Jesus, o Pai, vai mudando, mudando a situação. Vai no nome de cada um. E que o nome do Senhor Jesus, que me agradece, vai para cada um aqui hoje. Deus, para você ter uma experiência nova contínua. Em nome do Senhor Jesus, o Pai, não somente a experiência da salvação, vai para cada um, mas a experiência, entendeu, de experimentar, vai para sinais de maravilha. De experimentar, Senhor Deus, a palpência, Senhor Deus, sobre a nossa terra, sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus de Nazaré, Espírito Santo do meu, que tens liberdade em nosso reino. Mas no tom desse lugar, no tom das nossas vidas, então vem com o poder de glória essa noite. Que me manifesta, Senhor, a palavra do Senhor que foi de novo. Ó Pai, que o nome do Senhor Jesus, o Senhor, para viver, Senhor, assim como foi, Pai, amada a família, a igreja unida, Senhor Deus, a vida em meu sentido. E que no nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus possa trazer, Senhor Deus, aqueles que vão ser a salvação, possa tocar nas situações, Pai, a vida de um paciente, possam vir, Senhor. E te adorar, ó Pai, orar bem, dizendo, Deus Santo e com Deus, a mão. O nome de Jesus hoje não merece, e eu vos tomo a Pai em todas as mãos do Senhor. A glória do teu santo e pôr o teu nome, Senhor Médio, e nos aqui, Pai, vai tratar do nosso culto racional ativo. Então, Pai, vai já, Senhor, através do teu Espírito Santo, alegrando, Senhor, todos os nossos corações. Vai, Espírito Santo, de Deus, vai pela palavra, Senhor Deus, que é a palavra, que é a palavra, Senhor Deus, que é o Espírito Santo, a palavra em cada um de nós, para que, Senhor Deus, essa noite, ao Pai, Deus, a glorificar teu nome, para que, essa noite, Senhor, o céu possa se abrir, e a tua glória, Senhor, que possa ser a manifestação do meu e o teu plano, o meu, na tua igreja. No nome do Senhor, já temos as filhas que são de Deus, que tem a verdade, que tem a verdade, que tem a verdade, a Espírito Santo em nosso meio. Pai, faz a tua vontade, planifica, Senhor, o nosso superpoderão do meu nome, tira, Senhor, o ponto de um saco piso, tira, Senhor, o ponto de um saco espírita, tira, Senhor, o que eu sou, tira, Senhor, o que eu quero impedir, Senhor, dá o prato, nosso filho, ele me mandou, Senhor, um dia, o dia de Nazarela, para que, essa noite, para que, essa noite, você chegasse, Senhor Deus, até a sua família, como o cheiro amadável, o Senhor Deus, o nosso morreu, a nossa Maurício, a nossa Coração, o que vai ter, Senhor, o Senhor, com a fé que essa noite, você chegar a ti, Senhor Deus, como o cheiro sonado, Eu posso, Senhor, deixar a graça onde eu mando hoje em paz, na glória de Deus Santo, na glória de Deus Santo, Senhor Deus, quer dar lida essa noite, paz, Senhor, em nossos corações, não aqui o Senhor que queremos ouvir, mas aqui o Senhor que não queres falar com outras igrejas, aqui no nome de Jesus, meu Pai Deus, você esteja aqui, Senhor, que te perdi, só Deus, da forma que em nós. Que nós esteja aqui, Senhor, Deus, de te caras, que eu faça aqui, Senhor, com a nossa carne, que seja que o Senhor tem um filho que tem brilhado sobre a rocha, e que o Senhor do Senhor tem um homem nessa semana que se inicia correndo forte e venha, a tempestade meia, o Deus não venha, mas nada, Senhor, possa nos amarrar, nada, Senhor, não possa nos demorar, Senhor. É o Senhor que eu tenho com Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Senhor, o Senhor é a igreja, o Senhor, Senhor, meu Deus, o Senhor, o Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, últimos tempos, a fé de Deus se espiaria, a fé de Deus, Senhor Deus, se espiaria, mas nós formamos a Deus do amor pelo teu corpo e pedimos a Deus do amor em nome de Jesus sempre assim, Deus, a chama e que no nome do Senhor Jesus, ao Pai, cada um do Senhor sinta o presente, a vontade, a cor e a ser, Senhor Deus, por ti a cada dia e que no nome do Senhor Jesus, ao Pai, ao Pai, possamos a fé de Jesus, ao Pai, ao Pai, possamos a web, ao Pai, porque o teu árbitro é um adulto de sempre, o nome é de Jesus de Nazaré, o nome de Jesus de Nazaré, Senhor Deus, de nós, te agradeceram, Salvador, é muito importante estar aqui, Senhor Deus, obrigado, por estarmos aqui,To ainda tem segurança, por que sabemos que vamos chamar aqui, aqui, Senhor Lucas, por um lugar secreto, É uma educação da atração, é uma educação da gente que ordena a bênção, que a vida se transforma para o Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo que nada é, que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar a senhora a senhora a senhora. A glória de Deus Pai. O grande poder é o nosso peito, vamos e te agradecemos o nosso peito. O grande Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai de Senhor, Jair. Vai de Senhor, Jair. Você mesmo está neste lugar, amém? Amém. Aleluia. A presença dele é real. Ele se agrada do Estado do meu Senhor. Cessa agora suas preocupações. Esqueça agora o abandonamento, os problemas. Entroniza o Senhor na sua vida. Não seja religioso. Não olhe por lá, automaticamente. Mas, se desligue de tudo isso. Deixa o Senhor centralizado na sua vida. Porque Deus está aqui. Deus está neste lugar. O Senhor está aqui. Ele veio com a bênção de suas famílias. Mas, Ele veio para receber o que é Dei. Louvou a honra, a glória, a dedicação, a doação. Aleluia. A presença dele é real. Você se concentrar no Senhor. Você se firmar. Você vai sentir essa presença nessa noite. Você sai da vida renovável. Sai da vida feliz. Alegre. Cheio. Porque a presença de Deus está neste lugar. Amém? Aleluia. Louvado seja o Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sinta aí um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Deixe os seus olhos e sinta essa presença doce, santa, forte. Essa presença que lhe torna em cada vida de uma forma especial. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Sinta essa presença. Louvado seja o Deus. Aleluia. Glória a Deus. De lugar a Deus. De lugar a liberdade da presença de santa. Porque esse Deus vivo está neste lugar. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vai tirando agora, Senhor. De nós, toda a ligação com a carne vai responder. De nossa ligação ser com o Espírito, agora. Com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Depois queremos te adorar em Espírito e eternidade. Em nome de Jesus, Senhor Deus Santo. Glória a Deus. Que Deus comece a desistir a Espírito de Deus. Que Deus comece a ser trocadas por ti, agora. Aleluia. 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 Deus te abençoe. Nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos do respeito de Deus. Nós precisamos, 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 nós precisamos Amém. 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 Aleluia. Amém. Tchau. 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 a você até com a receita da morte. Mas você não pode receber louvor de ninguém, porque a glória é bem, amém? Você pode se alegrar, o que é nosso, mas a glória sempre tem que ser do Senhor nosso Deus. Amém? Não se declarar isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.